E o Jaúli caiu na conta o meu pagamento Um descanso é merecido pra um trabalhador honesto como eu sou Se eu tiver que gastar tudo que eu juntei um dia Em barra, moiesa, raipinha, seria ousadia e eu sou ousador Manda a chave do Pix da Sona, que hoje eu vou até de manhã cedo Foga inteiro puxar na sanfona, que hoje eu passo com as primas um piseiro Manda a chave do Pix da Sona, que hoje eu vou até de manhã cedo Enche o copo do povo de Brahma, que o problema hoje não é dinheiro Eu tiver que gastar tudo que eu juntei um dia Em barra, moiesa, raipinha, seria ousadia e eu sou ousador Manda a chave do Pix da Sona, que hoje eu vou até de manhã cedo Foga inteiro puxar na sanfona, que hoje eu passo com as primas um piseiro Manda a chave do Pix da Sona, que hoje eu vou até de manhã cedo Enche o copo do povo de Brahma, que o problema hoje não é dinheiro Manda a chave do Pix da Sona, que hoje eu vou até de manhã cedo Hoje eu passo com as primas um piseiro Manda a chave do Pix da Sona, que hoje eu vou até de manhã cedo Enche o copo do povo de Brahma, que o problema hoje não é dinheiro Chama